Para fazer esse bordado, nós vamos precisar de uma agulha e linha para bordar. Eu escolhi fazer com a cor vermelha, mas você pode fazer a cor que quiser. Da meada, eu vou usar três linhas. Quando for separar, faça com calma. Do contrário, vai fazer enrolar todas as linhas e fica complicado de separar. Quero te agradecer por estar aqui assistindo esse vídeo. Peço que você inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário. Com as linhas separadas, vamos fazer nosso nozinho. Se ficar difícil de colocar a linha na agulha, mole as pontas que facilitará muito. Para fazer o nó, eu envolvo a linha no meu dedo e coloco a ponta para dentro e puxo. Assim você já tem um nozinho. Cortamos a sobrinha da linha que fica e estamos prontos para começar o nosso bordado. Eu já fiz meu coração e comecei a fazer o ponto de baixo para cima. Estou seguindo o meu risco para ficar mais fácil e depois só preencher o meio. Não precisa você querer fazer um coração perfeito. Basta você fazer o coraçãozinho que você já faz normalmente, que eu tenho certeza que vai ficar muito lindo. Para esse coração, a gente vai fazer com três voltas na agulha. A gente vai fazer com três voltas na agulha. O ponto rococó tem muitas variantes. Essas variantes mudam conforme quantas voltas vamos dar na agulha. Se você for querer um nozinho mais fininho, delicado, você apenas dá uma volta ou duas. É importante você sair da teoria e ir para a prática. Eu quero te mostrar também como é que eu faço a minha finalização. Eu vou costurando entre os pontos para deixar o meu bordado mais firme e que assim não disfarça os pontos. Ah, calma! Calma, calma que ainda falta a gente colocar as moedas. Agora sim vamos finalizar o nosso bordado. Colocar a nossa moeda e a nossa bolsinha customizada já está pronta. Tchauzinho e até a próxima! Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?